Uma amizade entre Luffy e Vovorio se criou. Se o Oda matá-lo pode ser um gatilho para o despertar? Então, não. O Oda nunca usou a morte de uma pessoa para despertar um poder oculto e libertar a energia interior do personagem. O Luffy não usou o Gear 2nd assim, não usou o Gear 3rd assim e nem usou o Gear 4th assim. Inclusive, o Oda trabalha muito bem isso porque praticamente todas as reações à morte em One Piece levam os personagens a momentos horríveis. O Luffy quando viu o Ace morrer, não se tornou um demônio. Ele praticamente morreu junto. Ele teve um choque emocional tão absurdo que quase o levou ao seu fim. É uma reação muito mais humana que uma explosão ou despertar de novos poderes. E isso é algo muito interessante porque a gente tem esse conceito estabelecido de que a morte de um personagem vai gerar no outro uma raiva tremenda e assim ele vai se superar alcançando novos patamares de poderes, mas... Isso não é assim que funciona. Então eu amo como One Piece retrata isso de uma forma muito mais humana do que os outros shounens que a maioria das outras obras. Então, pontíssimo pro Oda e bora começar esse vídeo. Fala galera, Chapéus de Palha aqui. Eu sou o Elipi e hoje vou trazer pra vocês mais um Respostas de Palha. O quadro aqui do canal em que vocês perguntam e a gente responde. Inclusive, se você quiser ter a sua pergunta respondida nesse quadro, segue a gente lá no Instagram. A gente cria um story, você pergunta e a gente responde. Então se você aí gosta de conteúdo relacionado a One Piece, já vai deixando aquele seu like, tá? Também se inscreve no canal que ajuda pra caramba e checa os links que estão na descrição. Hoje a gente vai falar de Barba Negra, Barba Branca, Rocks de Shebek, vamos falar de Gold Roger, Kaido, Big Mom e muito, e muito mais. Então simbora agora pra esse vídeo. Mas antes, é com muita honra que anunciamos que a Crunchyroll é a mais nova parceira dos Chapéus de Palha. Você pode assistir animes com qualidade e de graça, onde quiser e quando quiser. Fazendo aquela necessidade básica, dando aquela exercitada gostosa e muito mais. Caramba, tudo da nova temporada dessa plataforma. Uau, esse catálogo está recheado dos meus animes favoritos. E sendo premium, você tem acesso ao Simulcast, onde os animes estão saindo do forninho. E você pode assisti-los apenas uma hora, repito, apenas uma hora depois do lançamento no Japão. Você quer mais que isso, então vai morar no Japão, então. Nossa, eu amo animes dublados. Na Crunchyroll tem. Qualidade Full HD é tudo pra mim. Na Crunchyroll também tem. Então clica aí, presta bem atenção. Clica aí no primeiro link da descrição, porque a gente vai te dar 14 dias grátis do serviço premium. Onde você vai saborear e entender a qualidade monstra refinada do bagulho. Assim assinando mensalmente, onde todo mundo sai ganhando. Inclusive a gente. Arroba Ruiz Venture Cloud. Na opinião de vocês, quem seriam os comandantes do Barba Negra? Seguindo pela lógica, eu entendo que seriam Jesus Bugs, o Capitão Titânico responsável pelo primeiro navio. Shiryu, o Capitão Titânico responsável pelo segundo navio. E Van Algor, o Capitão Titânico responsável pelo terceiro navio. Ou seja, seguindo a hierarquia, esses são os três principais comandantes do Barba Negra. Mas, pra ser sincero, eu não consigo pensar no Lafite fora desse esquema. O cara invadiu uma reunião de Chichibukais em plena Marejoa com Dofamingo, Mihawk, Kuma e Sengoku na sala. E se você ler o mangá com atenção, vai perceber que ele é o único a não levar dano na luta contra o Ace. Então, ele provavelmente é o pirata do Barba Negra com feitos mais notáveis. Então, seguindo pela lógica hierárquica, seriam Jesus Bugs, Shiryu e Van Algor. Mas, eu me arrisco a tirar esse último e colocar o Lafite em seu lugar. Ele é o Capitão Titânico do quarto navio dos piratas do Barba Negra. Mas, assim, Pairan é uma aura misteriosa, uma parada meio sombria, assim, ao redor dele. Então, eu acho muito bacana qualificar ele dessa maneira, por seus feitos e também pelo mistério que o envolve. Não acham estranho o fato de ainda não ter nenhuma habilidade usando o Red Hawk mais o Gear Forth? Parando pra pensar agora, sim, é estranho. E pode ser um golpe guardado pro final. Um King Red Hawk Gun com Haki avançado estourando no pulmão do Kaido. E, bem lá, com toda a força do mundo ali, concentrada, riozada braba, explodindo, né? A gente sabe, inclusive, que o próprio Red Hawk, ele causa um dano interno e explode por trás. Imagina essa técnica somada ao Ryo, né? O Haki do armamento avançado. Meu Deus do céu. King Red Hawk Gun brabo. Anotem. Você viu o primeiro aqui. Isso é algum tipo de piada? Qual o último Yonkou que vai cair? Pra mim, Shanks ou Barba Negra. No atual arco, estamos em confronto direto com dois Yonkous que correm o risco de caírem até seu fechamento. Então, não é disso surpreender que esses dois, Big Mom e Kaido, sejam os mais cotados pra perderem o cargo ou encontrarem seu fim. E entre Shanks e Barba Negra, eu acho que Marshall Detich vai ser o último a cair. E sabe por quê? Não é porque eu acho que ele vai derrotar o Shanks, não. É porque eu acho que o Shanks não cai. Eu entendo muito bem como a morte ou queda dele pode ser um potencializador gigantesco pra obra. Pra mover o Luffy em determinada direção e até mesmo causar um mix de sentimentos em nós, leitores. Mas acredito que no fim de tudo, ele vai ficar de buena, tranquilão. Vai viver pra ver o Luffy se tornar o rei dos piratas. E o sonho de seu capitão Gold Roger se realizar. Eu acredito que essa seja uma de suas funções. Seu intermediário entre os Deis mais importante dessas duas gerações. Eu sei que você perguntou qual vai ser o último Yonkou a cair. Mas eu também queria deixar aqui minha opinião de qual vai ser o primeiro a encontrar o seu fim. Ou enfim, perder o seu cargo. Eu acredito que esse seja o Kaido. E não só porque a gente tá lutando contra ele diretamente nesse momento. Até porque a gente sabe que ele é muito poderoso. Mas porque a Big Mom tá num esquema esquisito, velho. A Big Mom tá num esquema estranho. Eu tô realmente achando que ela pode passar a lambida, passar a faca nesse homem. Enfim, o esquema que é. Eu realmente tô achando, tem algo em mim, uma convicção. Que me leva a crer que a Big Mom irá assassinar. Trairá o Kaido e levará ele à morte. Algo bem pesado dessa maneira. Afinal de contas, a gente tá falando de Yonkou. Eles têm seus próprios objetivos. E a aliança entre esses dois, sinceramente, não quer dizer nada. Então é isso. Eu acho que primeiro veremos a queda do Kaido. Depois veremos a queda da Big Mom. Na sequência, veremos o Barba Negra encontrar o seu fim. E Shanks vai viver por aí feliz. Pra ver o Luffy sendo o rei dos piratas. E ficar naquele papel bacana de, opa, nos encontramos por aqui e tal. E ele vai viver livre. Livre como o rei dos piratas também. Que é o homem mais livre do mundo. Então eu acho que seria muito bonito. E eu realmente entendo essa parada do Shanks morrer. Mas eu, do fundo do meu coração, gostaria de ver ele por aí. Navegando pra sempre pelos mares. Como ele fez basicamente a sua vida inteira. Um segundo timeskip é realmente possível. Considerando que só tem mais 240 capítulos restantes. Lembrando, é claro, que essa aqui é uma estimativa. É curioso como quando a gente fala de One Piece, os números parecem pequenos. Só 240 capítulos. Boku no Hero tem quase 290. E Black Cover um pouco mais de 270. E são histórias que já estão aí há um bom tempo. A gente perde um pouco da ideia porque One Piece é gigante. Mas 240 capítulos é muita coisa. Praticamente um quarto da obra inteira. Mas realmente, pode ser pouca coisa pra tudo que One Piece ainda precisa mostrar. Não acho que precise de outro timeskip. Até porque eu não acho que o Luffy precise ser a pessoa mais forte do mundo. Pra se tornar o rei dos piratas. Ele já possui o poder mais perigoso. Que é trazer todos pro seu lado. Então o que mais ele quer? Vai treinar o que e com quem? Seu mestre foi Raylith. Braço direito do rei dos piratas. E o próprio já deu a entender que o aperfeiçoamento e refinamento do Haki. Assim como das habilidades de combate. Vem com situações de perigos real. De verdadeiros confrontos que um treinamento não é capaz de oferecer. E o Oda tá fazendo um trabalho narrativo muito legal. Pra gente ir acompanhando o Luffy nessa evolução. Agora que a gente entrou na saga contra o Zion Cole. A gente viu o Luffy treinando o Haki da observação. E na sequência o Haki do armamento. Atingindo seus níveis avançados. Então assim é muito mais legal. Do que pegar e atacar ele num canto. Passar dois anos. E aí de repente ele vir mudado com novas técnicas e tal. Eu quero acompanhar esse crescimento do Luffy. Então eu acho que não vai ser necessário outro timeskip. Até porque ele não precisa ser a pessoa mais forte do mundo. Pra ser o rei dos piratas. E eu sei que esse é um ponto um pouco controverso. Muita gente fala que definitivamente ele precisa ser o mais forte. Mas ele tem que ser o mais poderoso. O mais influente. E todo o caminho dele. Toda a sua jornada. Mostra como o Luffy vai marcando pouco a pouco as pessoas. Vai marcando a sua imagem por onde passa. Então ele vai conseguir ter tantas pessoas ao seu lado. Que ele vai suprimir qualquer força física que falta nele. Com o apoio de seus amigos. Algo que ele vem fazendo desde os primeiros capítulos. Arroba Kainalino pergunta. Melhor Jojo parte e Jo Bro. Obviamente Joseph Joestar parte 7. E o melhor Jo Bro é sem dúvidas o Jairos Apple. Arroba André Borba. O que você acha do Barba Branca ter ajudado o Gold Roger e o Garp. Na batalha contra os Piratas Rocks. Cara eu acho bem implausível. A própria participação do Barba Branca dentro dessa tripulação. É um pouco estranha. Porque ele não era um psicopata. Como aparentavam ser todos os outros. Em alguns capítulos a Big Mom e o Kaido. Já apareceram falando que piratas traem. Então pode ser que seja uma referência a acontecimentos daquela época. Quem sabe eles não traíram. Não fugiram abandonando seu capitão a morte iminente. Quem sabe o Barba Branca não traiu o Shebeck. E se juntou a Garp e ao Roger. Pode ser por isso que a Big Mom e o Kaido. Já falaram sobre piratas traírem. É uma possibilidade. Como também pode ser só um indicativo. De que mais traições piratas. Mas ainda rolarão em Wano. E a verdade seja dita cara. Esse momento ainda é muito estranho. Porque os Piratas Rocks eram extremamente poderosos. Por exemplo. A gente sabe que o Gold Roger e o Barba Branca. Se igualavam de força. Então a gente já faz esse matchup aqui e fecha. E ia sobrar para o Garp. O Garp, Shebeck, Kaido, Big Mom e vários outros. Chique o Leão Dourado. E vários outros malucos boladões. Só que a tripulação do Gold Roger também poderia estar ali. Ou seja. O Rayleaf poderia também estar somando em combate. Mas eu acho que para a vitória certa. O Barba Branca sair desse lado. E fechar com o Garp e com o Gold Roger. Cara. É praticamente certeza de vitória. É tu pegar o Messi. Tu pegar o Cristiano Ronaldo. Um cara decisivo. E tacar para o outro time. Então eu acho que sim. Eu acho que o Barba Branca. Ele pode ter trocado de lado ali. Pode ter vislumbrado um futuro melhor. Poderia não estar concordando com as atitudes tomadas pelo Shebeck. E assim aproveitou aquela oportunidade para mudar de lado. Até porque lá nos Rocks. Só tinha uma porrada de traíra. Uma porrada de gente que amava se espancar. Então ele falou. Meu irmão. O futuro por esse lado. O futuro que essa galera está buscando. É muito melhor. Do que esse meu capitão maluco sequelado. Está querendo para o mundo. Afinal a gente sabe. O objetivo do Rocks de Shebeck. Era simplesmente. Ser o rei do mundo. E não apenas. O rei dos piratas. E esse foi o vídeo galerinha. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Não esquece também de deixar a sua opinião aí nos comentários. Principalmente sobre esse último ponto. Você acha que o Barba Branca. Ele deixou o lado dos Rocks. Para se juntar a Gold Roger e Garp. Nesse confronto lendário em God Valley. Deixe aí nos comentários. Não esquece também de curtir esse vídeo. Que ajuda pra caramba. E se inscrever no canal. Se você não é inscrito. Aproveita para seguir a gente. Nas nossas redes sociais também. Está tudo aqui embaixo. E cara. Clica aí nesse linkzinho. Da Crunchyroll. Vai fazer um bem danado para a gente. Vai fazer um bem danado para você também. E vai todo mundo sair ganhando. É isso galera. Tamo juntas. Até o próximo vídeo. E valeu.